E aí galera, seja bem vindo a mais um vídeo e dessa vez eu finalmente criei coragem para jogar uma ranqueada Agora a temporada reiniciou tem pouco tempo e eu tava platina 1, curtei, fiquei 2 meses tentando pegar platina 1 Aí a temporada reinicia, caí para prata 3, mas dessa vez eu vou me esforçar para pegar platina de novo Porque é assim, no passar do tempo a gente vai evoluindo Na última temporada eu peguei platina 1 e nessa temporada eu vou me esforçar a pegar platina 2 e assim eu vou subindo Aos poucos eu chego em diamante Opa, já está um mochila 3 Comer um cogumelo agora para ficar tunado Os dois pra caralho! Vem monstro, vem monstro, pode vir comigo! Olha os jacarrinhos mesmo! Mata jacarrinhos não mas tu é doido! Vamos ver os jacarrinhos, a gente vai parar Ué, tem dois ali A gente vai, solitariamente Vai tentar matar os dois Opa, o Herodan já desceu Já estão brigando Tentou puxar a capa não foi mas pelo menos finalizou Falta outro, vamos caçar esse Já tem um kill, a missão de área já completou Agora tem que tomar cuidado porque o outro está por aqui, vocês estão vendo Vamos subir aqui para ver se vê ele Mas eu acho que ele já ficou com medo Foi que ele percebeu que era o maluco que estava aqui e meteu o pé Ele estava com medo que sabia que era eu e foi embora Vazou É... Foi embora mesmo Agora já vai caçando inimigos Porque eles vão mais difícil para o vídeo ficar mais legal Já achou alguém ali Já tem medo lá embaixo Já puxa, já puxa M4 Opa, tem medo nas costas Cota de gelo Puxa M4 Puxa M4 Mas vai ser difícil Toma Vem afobado assim não, vem tranquilo Vem afobado não que vai morrer Puxou o maluco, virou defunto Vocês já sabem disso Aqui já tem medo aqui já Tô falando, vem tranquilo, não vem afobado assim não Levado pulando e tirando O cara tá me massacrando Nossa Quase morri, mas me matei ele Relic 4 6 Então gente, por ser ranqueada Provavelmente vai ter os vídeos agora Vai ter poucos Poucos kills e quase sempre eu nunca vou Vou conseguir o buiá Porque é muito difícil ranquear Vocês sabem, opa já tem nego lá embaixo já vai tirando Não aberto assim, não corre não aberto não Então que morte certa Então como eu ia falando Por ser ranqueada vai ter poucos kills E quase nem sempre vai ser buiá Então Vai ser assim Mas eu a cada dia Eu vou treinando, vou me esforçar Pra trazer vídeo legal Prazer bastante kills Sempre vai ser ranqueada Mesmo que eu morra entre os 20 Mas eu sempre, a partir de hoje Eu vou sempre trazer ranqueada Porque casual É só mata boot Ranqueada também Você tem uma emoção maior Uma adrenalina Faz 1 a 6 Já tá fechando lá Tá pequenininho Opa tem gente seguindo ali Já pegou a grossa Ela tem m4 a 1 Pô Ei Mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito cara Não foi m4 a 1 Não foi m4 a 1 Nossa que burro MP40 é pra perto não Pra longe Oh que burro Opa Já mataram ele É o malakia Esse foi que eu vi Tá lá embaixo Acho que já matou ele Seguindo em cima desse veículo Já vem correndo lá Já tá com a grossa na mão Já vai avistando Vê se não Protegendo as 4 Vê se não pega Vê a costinha Tem que tomar cuidado Descensumor Que morreu Pelo dano de queda Não dá certo não Já vai atirando Consegue Se não pega Aqui O cara ruim sou eu Gente Ele atira 11 de vida Eita Esse Esse é bom Tem que tomar cuidado Até no momento final Ele atirou Pegou no costa Tem Agora tô com um na frente Nas costas Vai dar errado Então gente Esse foi o vídeo Morri Mas tá bom Então gente Espero que tenha gostado Do vídeo Se inscreva no canal Deixa aquele like Pra fortalecer E é isso Valeu galera Tamo junto Tchau